Característico da Alemanha A moça vai embarcar uma televisão Aqui do Naval As carnes do Gran Su aqui Oi pessoal Oi pessoal Deus abençoe a todos Já te dou a Deus Vou mostrar um pouquinho Hoje aqui o centro Centro de Porto Alegre Para quem quer matar Saudade da pastilharia Essa é a antiga aqui no show Aquelas lancherias populares Antigas que tem aqui Ali é o esqueletão Que vai ser demolido Vou mostrar um pouquinho Do chalé Da praça aqui Também para vocês Final de semana Vai ter o Grenal Está bem movimentado Está bem movimentado E estava um pouquinho agitado Em relação ao futebol também Aqui o chalé Para vocês Um pouquinho Mais por esse lado aqui Hoje é um dia Que não está tão cheio ali Tem um rapaz se apresentando Música ao vivo Com cores da Alemanha Da bandeira da Alemanha Esse aqui é o nosso conhecido Mercado público De Porto Alegre Mais um pouco Do chalé aqui Até os atendentes Estão com chapéu Característico Da Alemanha Eles estão fazendo pratos típicos da Alemanha Por isso que tem a bandeira da Alemanha E tem a data agora Também da Oktoberfest Aqui o pessoal está indo Para o futebol O pessoal está comportado Até no futebol Estou confortado É verdade Hoje é Grenal Antigamente era um grité O pessoal está fazendo Um rango Almoçando aqui Aqui no naval Estão os restaurantes Do lado de fora Do mercado público Um pouquinho no mercado Então Do lado de fora Do lado de fora Do lado de fora Do lado de fora Uma jaca ali Que eu sempre mostro Esse tempo é vivo comprou uma jaca Comprei junto também Comprei no mercado Aqui tem jaca E é difícil de ver Eu experimentei a jaca Ela tava verde Aí o gosto era estranho Eu falei Pra Vivica eu não gostei Mas depois, claro, tava verde Mas eu e meu filho gostamos Verde mesmo Mesmo verde ela tava com gostinho de salada de fruta É, depois que ela amadureceu Aí eu experimentei Acabei mudando de ideia Ela madura aí Tava gostosa Tava bom Um pouco de carne As carnes do grão Que foi aqui Estelão Estelão, né? 25 graus Como ali, ó O painel tá mostrando Hoje tá bom Só porque eu falei Mostrou a hora Mas tá 25 graus E agora nós estamos indo Tá bem agradável Tá abrindo o quê? Ah, é? Vem agradável Vem agradável Vem agradável Vem se eu bem Vem lá Segunda-feira abre o aeroporto de Porto Alegre Só guarda o filho Já pousou um avião da aeronáutica Se eu não me engano Na sexta Sim, foi ontem Ontem, ontem Foi E aí, segunda Já começam Os voos Vamos dizer Normais, né? Da De Porto Alegre Cuidado aqui Os voos estão saindo De Canoas É, da base aérea Agora vou Salgado filho E agora nós estamos Na mais movimentada E mais conhecida Rua popular de Porto Alegre Rua popular de Porto Alegre Rosa Voluntários da Pata Rua popular de Porto Alegre Rua popular de Porto Alegre Rua popular de Porto Alegre Está bem movimentado Não sei se não saiu Algum dinheiro do povo aí Algum auxílio De repente não saiu Porque está bem movimentado É, verdade É, verdade Olha, eu falando agora Por causa dos direitos autorais E eu Está aqui Vamos passar aqui Opa Está bem bonito Está bem colorido As lojas É, o Agostini Lanches Aqui, ó Da Gosteco é Natal Aí as lojas Estão enfeitadas Por Natal É É É Cuecas Box, 8,99, cabezeta masculina, 1,5m. Ali é o camelódromo, ó. É um centro popular aqui de lojas. No final de semana aqui também é bem movimentado. Dia de semana também, mas final de semana com certeza a mais. Aqui já é a Doutor Flores. Tá bom falar, Doutor Flores aqui, pessoal. O que eu ia falar é que ia comprar. Almoço, 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 almoço. Mais um prédio antigo aqui, ó. E aqui do lado a mesma coisa. Mais um prédio antigo aqui, ó. Onde fica a Casas Bahia. Onde fica aqui. Vamos só para embarcar uma televisão. Vamos lá. 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 Tchau. Música Oi pessoal, vou mostrar aqui, divulgar um restaurante para vocês, Estação do Sabor Lancheria Estação do Sabor Lancheria Aqui vem o centro histórico de Porto Alegre, então os amigos que vieram aqui a Porto Alegre E pertinho da Renner É um amigo Michel aqui, ô Michel qual o endereço daqui? Otávio Rocha, número 25 ao lado do Hotel Continental Ó, do lado do Hotel Continental, então uma pedida para R$23,00 R$23,00 para almoçar Muito simpático Michel Tudo de bom Michel Valeu Michel, fiquem com Deus E bom negócio para vocês É negócio da cidade, também é nosso canal lá Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Andradas Aqui o McDonald's Para lá Vai para o lado da Santa Casa E aqui em direção ao Praça da Alfândega Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Avalia a hora, avalia cabelo, filho e tatuagem. Aqui é um silêncio, né amor? Acentamento do lugar. Quer dizer que o centro em maio parou tudo. Verdade. E agora está tudo ativo de novo, graças a Deus. Pois a boa. Aqui vamos lá agora, amor. Vamos descer lá. Sentido ao mercado que nós estamos indo. Para pegarmos o ônibus. Vamos pegar o carril 343. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL